Amor da minha vida Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez Alucina outra vez Noites e noites eu sonhei com você por te querer As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você por te querer As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você Amor da minha vida Você é tudo que eu quero, paixão minha querida Eu te adoro, eu te venero Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez Alucina outra vez Noites e noites eu sonhei com você por te querer As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você por te querer As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você por te querer As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você por te querer Noites e noites eu sonhei com você por te querer As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você por te querer As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você